O anjo veio para ela e disse que seria bom Ela quase não pode crer, quando o anjo veio lhe ver E em sua mente escutava as palavras que disse E dará-la em um nome Jesus, príncipe da paz Seu povo vai libertar o pecado do mar E será chamado Emmanuel, príncipe da paz Você não pretende que Deus atribuirá um presente de amor Maria foi contar a José o que lhe acontecera Ele era um homem com príncipe, uma circunstância Se surpreso ele ficou, quando o anjo veio dizer Se seria o pai de quem salvaria seu povo E dará-la em um nome Jesus, príncipe da paz Seu povo vai libertar o pecado do mar E será chamado Emmanuel, príncipe da paz Seu povo vai libertar o pecado do mar E será chamado Emmanuel, príncipe da paz Seu povo vai libertar o pecado do mar E será chamado Emmanuel, príncipe da paz E será um presente que Deus atribuirá um presente de amor Seu povo vai Scotland, príncipe da paz Existência em um nome Jesus, príncipe da paz E será chamado Emmanuel, príncipe da paz Seu povo vai libertar o pecado do mar Obrigado.